Como saber se a pessoa está amarrada? Você pode ler o Salmo 91, sete vezes, pensando na pessoa que você quer saber se está amarrada. Então, toda vez que terminar a leitura, você mentaliza a pessoa, essa pessoa está amarrada, e lê de novo. Como você vai identificar? A partir da terceira ou quarta leitura, você vai sentir reações. Quanto maior for as reações, maior é a intensidade do que está com a pessoa. E como quebrar? Continuar. E como continuar? Vai ser difícil. Vai dar diarreia, vai dar vômito, vai dar um monte de coisa. Mas se você pedir ajuda para Deus, Deus, eu vou conseguir. Se você lutar contra isso, Deus, me ajuda que eu lê mais uma frase. Deus, ajuda que eu lê mais um versículo. Você fazendo isso, pedindo ajuda, no começo vai ser ajuda, depois eles vão perdendo a força, você vai pedindo, vai pedindo, até você não sentir mais reações. E vai ter que ler todos os dias, até o dia que você vai ler, não vai acontecer nada. Pôr fone no ouvido, você não vai sentir nada. Falar baixinho, você não vai sentir nada. Você tem que falar no tom que eu estou falando e repetir sete vezes em sequência. É a única forma que tem de incomodar essas energias. Outra forma que você pode, você pode ir no centro, pagar para a pessoa desfazer. Isso aí pode ser feito também. E mais. Quais salmos que pode desfazer? O salmo 66, o salmo 94 e o salmo 91. Hoje eu postei um vídeo, xixi com a saliva e o nome da pessoa para amarrar a pessoa. Creuza, é uma amarração amorosa. Ali não tem um ser trevoso. Ali tem o xixi seu e tem... Por que o xixi tem um grande poder de sedução? Porque o xixi está nas partes íntimas. Então ele já está conectado com aquela energia. Então ele tem o poder de sedução. Aí nessa simpatia, quem não assistiu, vá lá e assista por favor. E coloque seu comentário para me ajudar. Nessa simpatia, você vai colocar o xixi no potinho. Vai colocar o nome dele. Vai dobrar em três, porque a energia do três vai trabalhar. Então vai pegar o nome dele e vai dobrar em três. No vídeo eu mostro como dobrar. E você vai colocar o seu cuspe, a sua saliva lá dentro. Vai tampar e vai chacoalhar mentalizando o que você quer. Eu quero que você vote, que você me ame muito, que você me procure, que me dê um presente. Enfim, tudo o que você quer. Vai chacoalhando e vai mentalizando. Depois você vai enterrar. Enterrar em vaso? Não, gente. Em vaso. Quando você enterra, a natureza vai trabalhar. Dentro do vaso, a natureza está limitada. Porque a barreira do vaso impede. Então tem que ser na natureza. Ai, mas eu moro em apartamento. Sai na rua. Sai na rua, procura uma terra. Vai com uma colher grande ou alguma coisa para cavar e enfiá-la dentro. Você vai enfiá-la dentro e vai deixar a energia da terra. A chuva, o ar, o vento. Essas energias vão potencializar o que você pediu. Uma coisa importante que muita gente faz. Ah, eu fiz. Eu só quero ver o que vai acontecer. Ah, eu fiz. Eu estou cansada de fazer, mas vamos esperar. Esses comentários, você está dizendo para o universo, você está dizendo para o universo para ele não te ajudar. Você está dizendo, eu fiz. Vamos ver. Você está dizendo para o universo, eu fiz, mas eu duvido. Você está passando incerteza. Como você pode fortalecer isso? Eu fiz. Vai acontecer. Ai, eu vou observar. Vou observar. Ai, tudo que acontece, ai, será que é porque está acontecendo? Ai, será que é porque está acontecendo? Ai, é porque está acontecendo?